O vereador Geraldo, eu peço a Vossa Excelência também que seja cumprida a lei que o vereador Pedro O requerimento foi aprovado, a lei das placas, as obras que foram inauguradas, que coloquem o requerimento dos vereadores, que assim fizeram todo o requerimento Porque eu vou cobrar, eu vou cobrar, mas vai ter aí a indústria, vai ter a indústria agora em dezembro, agora em dezembro vai ter a indústria, mas chegou a esta casa, é um convite para a inauguração, mas foi cancelada E é mais uma pergunta que eu vou falar com a Vossa Excelência, devido a essa crise que está em todos os municípios, quais as providências que o Sérgio também disse que o prefeito vai tomar em relação ao município senhor? Ele participou ontem de uma audiência na Assembleia Legislativa e hoje na Ponteira Mas assim, Vossa Excelência, eu me refiro aos gastos daqui Tudo bem, Sérgio, mas eu estou me referindo aos gastos, vai fazer um corte aqui de alguma coisa Vai fazer... E eu fiz aí, se consigo fazer... Deliver alguém, diminuir algum salário, alguma coisa nesse sentido E eu fiz aí, se consigo fazer...